A retração no varejo gaúcho chegou a 11% no ano passado, segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas. O resultado negativo foi puxado pelo tombo de 23% nas vendas de automóveis. Um desempenho que deixa o comércio com o pé atrás para 2016. Peito na raça, na raça. É, só assim para enfrentar 2016. O ano mal começou e já vem carregado de pessimismo na economia. Tudo por causa do ano passado, que teve um recuo de 5% no consumo aqui do estado e de 1,3% no Brasil. Isso que a gente está falando só sobre a intenção de compra do consumidor, segundo o Serasa, que se baseia no número de consultas para aquisições no cartão de crédito ou em financeiras. No caso do Rio Grande do Sul, estes 5% representam uma queda de 13 bilhões de reais no faturamento do varejo. Mas o que tem feito os consumidores pisarem no freio na hora da compra? 2015 foi um ano muito difícil para todos os segmentos da economia brasileira e gaúcha. Nós podemos enumerar o que? Em primeiro lugar, a alta da Selic, da taxa básica de juros, carregou junto todos os principais mecanismos de crédito para consumo. É mais dinheiro que vai para o sistema financeiro e deixa de ir para o consumo. Segundo fator, questão de alta de impostos. Sem dúvida nenhuma, a queda do nível de emprego e todos esses fatores juntos geram uma insegurança junto à consumidora. Agora, quando o assunto é o volume de vendas reais, o Rio Grande do Sul amarga um índice ainda maior. Em 2015, foram 11% a menos de vendas do que o registrado no ano anterior, segundo dados da FCDL. Os setores mais atingidos são de tecido e vestuário, com menos 11,79%. Móveis e eletrodomésticos, com menos 13,18%. E de veículos e motocicletas, com menos 23,14%. Nesta revenda de carros em Porto Alegre, a queda no faturamento só em 2015 chegou a 10 milhões de reais. E para se manter nos negócios, é preciso dançar conforme a música. Temos que aprender a trabalhar de maneira bem enxuta e não só com um produto hoje que significa carro novo. Hoje temos que trabalhar com carro novo, com carro usado, com assistência técnica muito prestativa, com consórcio e com seguro. Mas mesmo diante de números não tão animadores, tem gente que nada contra a correnteza. Como esta funcionária pública, que deve gastar até 50 mil reais num carro para a filha. Extremamente necessário, né? Porque como a minha filha vai fazer a faculdade e como vou ter que pagar a Kombi, essas coisas escolares, para ela não compensa. Então eu penso assim, já que eu vou botar um dinheiro fora, então eu boto num carro para ela que vai ter mais utilidade, né? E hoje em dia tu tem que pensar duas vezes para fazer alguma coisa, né? Embora o cenário não traga perspectivas animadoras, especialistas acreditam que 2016 possa ser um ano com um pouco mais de otimismo no varejo. Já que 2015 ensinou os empresários a lidar com a crise da pior forma possível.